Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Kunz, um canal para estimular a mente, trazendo de maneira descontraída, conteúdos apreciados nas mais diversas áreas de ensino como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários do último vídeo aqui no canal, para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para, Lucia Matos, Marcos, G.H. Nelson Moreira de São Paulo, Capital, Sérgio Murilo de São Paulo, Capital. Nesse vídeo, deixe também seu comentário com a resposta da pergunta bônus, preferencialmente com a região de onde você é, e será um prazer mencionar seu acerto no próximo vídeo. Caso esteja assistindo pelo celular, uma dica legal é girar o seu aparelho na posição horizontal, aproveitando a tela cheia. Agora, é hora de ativar o cérebro. 1. O Yoga surgiu em qual país? A. Tailândia B. Índia C. Butão D. Vietnã A resposta certa é B. Índia 2. Qual opção está escrita corretamente no plural? A. Estrelas dos mares B. Abaixo assinados 3. C. Mãos boba C. Mãos boba D. Boia frias A resposta certa é B. Abaixo assinados 2. Quantos quadros o pintor Vincent van Gogh vendeu enquanto vivo? A. Nenhum B. 1 C. 10 D. 2000 A resposta certa é B. 1 Van Gogh Apesar do artista ter pintado mais de 2 mil quadros, enquanto vivo ele só havia vendido a obra, a vinha encarnada. O pintor apresentou alguns episódios de instabilidade mental e fúria, e até mutilou a própria orelha com uma navalha em um momento de raiva. 4. A adrenalina é produzida em qual parte do corpo humano? A. Tireoide B. Baço C. Glândulas supra-renais D. Vesícula biliar A resposta certa é C. Glândulas supra-renais 5. O salte em boca é um prato de origem italiana feito tradicionalmente com qual carne? A. Vitela B. Javali C. Rã D. Peixe A resposta certa é A. Vitela 6. Quem é o autor da obra literária, Memorial do Convento? A. Luiz de Camões B. Guimarães Rosa C. José Saramago D. Miguel de Cervantes A resposta certa é C. José Saramago 7. A festa do Sairé é realizada anualmente em qual região do Brasil? A. Região Sul B. Região Sudeste C. Região Norte D. Região Centro-Oeste A resposta certa é C. Região Norte Festa do Sairé Festa do Sairé A festa é repleta de simbolismo e traz um pouco da influência portuguesa durante o período de colonização. O evento é realizado para louvar o Divino Espírito Santo, e a Santíssima Trindade é representada no arco do Sairé que lembra o escudo português, símbolo maior da festa. 8. Qual palavra pode traduzir o termo deste modo? A. Destape B. Descarne C. Descarte D. Distarte A resposta certa é D. Distarte 9. A estrela Aldebaran é a mais brilhante de qual constelação? 10. Qual desses países possui um leão segurando uma espada em sua bandeira? A. Botão B. Mongólia C. Sri Lanka D. Coreia do Norte A resposta certa é C. Sri Lanka 11. A aranha-cara de ogro consegue captar o som através de qual parte do corpo? A. Olhos B. Fieiras C. Boca D. Pernas A resposta certa é D. Pernas A. Aranha-cara de ogro As aranhas-cara de ogro são nativas do sudeste dos Estados Unidos, e caçam geralmente presas voadoras, estando penduradas na vegetação. Elas podem ouvir os sons a mais de 2 metros de distância, graças aos órgãos sensoriais nas pernas. 12. O filme Titanic, de 1997, foi dirigido por quem? A. Steven Spielberg B. James Cameron C. Martin Scorsese D. Christopher Nolan A resposta certa é B. James Cameron 13. Qual a capital do país Granada? A. São Jorge B. Asmara C. São José D. Porto Novo A resposta certa é A. São Jorge Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários, e caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Para que o nosso trabalho leve o conhecimento para que o nosso trabalho leve o conhecimento para mais pessoas, e assim, possamos dar continuidade a esse projeto. Vamos lá! Qual a raça deste gato? E então, como foi sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter seu cérebro ativo, e claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com o seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais! E aí